Refletindo mais um pouquinho sobre o papel e a importância da igreja em nossas vidas, eu me lembrei de duas ilustrações muito interessantes que eu queria compartilhar com você. A primeira foi de uma carta recebida no editorial de uma revista religiosa de determinado lugar dos Estados Unidos. Um frequentador de igreja reclamava que não fazia mais sentido ir aos cultos. Eu tenho ido à igreja por 30 anos, escreveu ele, e durante todo esse tempo eu devo ter ouvido uns 3 mil sermões. Mas por toda a minha vida eu não consigo me lembrar de nenhum sermão sequer. Aliás, eu penso que estou perdendo o meu tempo e os pregadores estão desperdiçando o tempo deles também, pregando sermões que a gente nem se lembra mais depois de algum tempo. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor. Isto foi por semanas recebendo e publicando cartas sobre o assunto, até que alguém escreveu este argumento. Eu sou um idoso de 80 anos. Tenho 60 anos convivendo com a minha mulher. Durante esse tempo, ela deve ter cozinhado umas 70 mil refeições. Mas por toda a minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas refeições sequer. Mas uma coisa eu sei. Todas elas me nutriram e me deram força que eu precisava para fazer o meu trabalho e para viver até aqui. Aliás, se não fossem estas esquecidas refeições, eu não estaria fisicamente vivo hoje em dia. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para me alimentar, alimentar a minha fome espiritual, eu também estaria hoje morto espiritualmente. A outra ilustração, parecida com esta, é de uma velhinha que continuava indo sozinha à igreja, mesmo com sua família afastada do convívio espiritual. Eles até a levavam, a deixavam na porta do templo e depois a buscavam, mas nunca entravam. Um dia, num almoço de família, eles perguntaram à anciã por que ela ia tanto à igreja se depois não lembraria de nada do sermão e certamente dormiria boa parte do culto devido à sua avançada idade. Ela, então, como se não estivesse prestando atenção na pergunta, falou que queria um pouco d'água para lavar os pés. Eles mal se prepararam para buscar uma bacia quando ela os surpreendeu, dizendo não, 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 não quero que tragam água na bacia, tragam numa peneira. O pedido era ridículo e eles pensavam que fazia parte de uma demência que já estava chegando. Assim, então, eles acabaram atendendo ao que ela pediu apenas para não contrariá-la. E, é claro, traziam sempre a peneira vazia, pois ela não retinha nenhuma água. Tente de novo, pedia a senhora, apontando para o riacho onde eles supostamente iam para pegar mais água. E assim o processo se repetiu várias e várias vezes, até que a velhinha concluiu e disse Agora basta. Eu já provei o meu ponto. Vocês pensaram que eu não estava lúcida quando eu pedi para que trouxessem água na peneira. Pois saibam que eu sabia o que estava fazendo, era de propósito. Eu queria ensinar uma lição para vocês. Meus filhos, eu sou essa peneira. Não posso trazer água nenhuma, mas de tanto ser colocada ali na água, vocês perceberam que a peneira ficou mais limpa que as demais ferramentas? É isto mesmo. Ambas as histórias pregam por si mesmas. Só me resta, portanto, depois destas parábolas, fazer um convite a você. Que tal irmos hoje cultuar a Deus na casa do Senhor? Música 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 Obrigado.